Meu nome é Ricardo e com o The Summer Hunter o que eu curto mesmo é viajar por aí atrás de experiências fora da rota. De preferência onde tem sol. É um mini lençóis e nós fazemos uma comparação com lençóis e apelidamos de Fronhas Maranhenses. É um passeio que navegamos em áreas protegidas, dunas, igarapés, praias bem primitivas. É um passeio bem ecoturismo. Na volta a São Luís, fui direto ao Centro Histórico, onde fica o restaurante Cozinha Ancestral. O conceito da Cozinha Ancestral é a mistura da comida de santo, a comida indígena e eu acho que um pouco da mistura da comida de mãe, a avó. Cozinhar pra você, fazer a comida lá atrás, sabendo que vai chegar aqui pra você e você vai amar o que você tá comendo. Vai se sentir feliz, é isso. Acompanhe os próximos episódios com mais dicas fora da rota. Acompanhe os próximos episódios. Acompanhe o né boiçao heute. Acompanhe os próximos Airlines. Acompanhe os próximos turningos profundos.